E aí rapaziada, só de boa, fazer um videozinho noturno aqui, deixa eu ver se tá gravando, tá gravando Duas horas da madrugada e a gente tá como de Rornetão aí, só eu e Deus aqui, cê é louco tio Ah não, tem mais um carrinho junto aí, vamos embora pra casa Tá ligado né, de madrugada é foda, tem que ficar ligeiro, semáforo, a pista aí É a nóis galera A cidade inteira vai ouvir a gente A cidade inteira vai ouvir, cê é louco fio, Rornetão berra Galera, uma dica de segurança aí, beleza Quando vocês verem semáforo fechado, não fique como aquele motoqueiro está Diminua a velocidade, até dar o verde aí ó Diminua É, nunca pare essas horas no semáforo assim, se tiver como você passar e ir embora, vai embora Mas se não tiver como, nunca pare, tipo vai devagarzinho até o semáforo abrir Se por acaso o semáforo, até você chegar perto, ele não abrir Você para antes Não para, tipo na faixa ali, na linha certinho Para bem antes Porque o... Deixa eu dar uma aceleradinha aqui Você é louco Tipo assim rapaziada, porque o... O ladrão, na hora que ele te vê parado no semáforo Na hora que a gente vê parado no semáforo Distante do semáforo Ele vai notar uma coisa muito estranha Então, ele vai achar aquilo muito estranho Tipo assim, aqui eu estou tranquilo, porque tem muita movimentação, a gente está no centro Você é louco Você é louco Algo em berra Por exemplo, eu parei ali, porque... Ali tem bastante movimentação, tal, então... Mas tranquilo Mas nunca pare no semáforo nessas horas E se parar, vai devagar Até o semáforo abrir E se não abrir, pare antes Faça ficar estranho para o ladrão Faça ele desconfiar daquela atitude sua Isso serve para carro e moto Cê é louco, tio Cê é louco, mano? Estiquei o bagulho até cortar, véi E estou aí É isso, galera Regra de segurança aí, ó Semáforo aberto, de madrugada Se puder não parar, não pare Se tiver que parar, diminui a velocidade Até o semáforo abrir Se o semáforo não abrir Você pare antes Ali da faixa ali Deixa os dois carros Um carro de diferença ali Faça ficar confuso Para o assaltante aí Beleza? Vidros do carro Sempre fechados Se tiver isso filme, melhor ainda Faça ficar estranho Para ele Moto Se puder parar Travessado Em vez de parar reto Para atravessado Para você ter visão Na frente e atrás Isso é bom Isso é bom Pense Se tiver atitude estranha, galera Na dúvida Não pare Não aconselho Isso não é maldade, não Não aconselho parar Beleza? Pessoal Essas foram as dicas Eu vou ficando por aqui Valeu É nóis Até a próxima E Fui Tchau 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 Tchau